Eu falei pro Luguinho começar a gravar, ele não quer gravar, gente. Ele não quer começar a falar, ele falou que o canal é meu. Quem criou? Quem criou? O canal é nosso. Ju e sua turma, ou seja, não é só eu, sou eu e mais um monte de gente. Um monte de vilão, um monte de pessoas. Lançou o álbum da figurinha da Copa de 2022. Lançou o álbum da figurinha de 2022. A Copa do Mundo do Quartar de 2022. E a gente tá indo lá no shopping comprar esse álbum. Né, mamãe? A gente tá indo no shopping e conta quais os álbuns que a gente tem de 2010, 2014, 2018 e 2022. Tomara que tenha. Que se não tiver... Quém, 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 quém. A gente acabou de deixar uma loja ali, só que não tem óbvio, só vai chegar na sexta-feira. E agora a gente tá indo lá na livraria de 2020 pra poder ir nesse tempo. É, mas eu tô achando que vai esgotar, filho. Tô achando que todo mundo quer. Tô achando que todo mundo tá comprando as figurinhas e não vai sobrar pra gente. Ah, deixa eu aproveitar e mostrar, gente. Tá tendo um negócio de dinossauro aqui, ó. Muito legal. Vamos lá mostrar o T-Rex. Ah, o T-Rex é o que tem o braço pequenininho. Olha o tamanho desse. Qual o nome? T-Rex. Olha o tiranossauro ali, ó. T-Rex. Olha o tamanho dele, perto dos outros dinossauros. Tipo assim, ele é muito grande. Perto dos outros, olha. Tipo, dez vezes maior. Pergunta pra ela se tem, filho. Tem algum de figurinha da Copa? Não, não. Só figurinha? Ai, filho. Vamos lá na loja de brinquedos. Ah, Nen, gente. Como assim? Terceiro lugar em busca do álbum de figurinhas. Vai lá perguntar pra moça. O que faz? Vai lá. Não tem aqui. Nem figurinha, né? Não. Tá, obrigada. Tamo indo no último lugar, gente, que possa ter figurinha. E aí, meu amiguinho? Amanhã a mamãe vem na academia, que eu faço academia aqui no shopping. Eu venho todos os dias. Ver se tem. É, gente, realmente só as figurinhas. Não conseguimos achar o álbum, né, filho? Ah, mas já tá bom. Quantas vêm, moço? 50. 50. 50 em cada pacotinho? Sim, eu vou dar pacotinho. Ah, então a gente vai querer. Vamos levar só um desse, né, Lu? Uhum. Quando chegar... Quando a gente achar o álbum, a gente compra mais. Vamos lá. Primeiro pacotinho. Por favor, não. Eu vou... Deixa eu ver se tem uma figurinha de time. Tá aqui, ó. França. O jogador da França. O jogador da França. Karim Benzema. Foi o nosso primeiro jogador que a gente abriu. Outro time. Wales. Goleiro. Tunísia. Que Wales que é esse, gente? É de um time. Alemanha. Leon Goretzka. Os primeiros. Agora sou eu. Mentira. Sério, eu não tô brincando. Não. Deixa eu abrir a próxima, filho. Qual? Eu não conheço esse time, mas pelo menos é uma de ouro. É de ouro? Eu acho que é Croácia. CR. Austrália. Esse aqui é da Inglaterra. Phil Folding. Japão. Kyogu. Furuhashi. Agora sou eu que vou abrir, vai. Tá, peguei. Jack Grealish. Da Inglaterra. Mas já tá vendo os cartões ali. Esses dois não são Costa Rica. Deixa eu mostrar aqui, ó. Canadá. Primeiro jogador do Canadá. Kamal Miller. Só aqui a gente. Marrocos, Alemanha e França. Nenhuma dourada. Deixa eu mostrar aqui. Aí, agora sou eu. Por enquanto só uma dourada. Agora sou eu, sou eu. Gente, até agora eu não conheço nenhum jogador. Val? Gente, de onde é esse aqui? Val. Não conheço. Uau. Ai, eu não peguei nenhuma dourada. Abri esse pacotinho, ó. Cinco. Esse jogador é muito bom. Qual? O que? Pra Espanha. Bruno Fernandes. Ele tá no Real Madrid agora. Da Bélgica. Agora eu não fui. Dourada. Eu fui. Dourada. Aqui tem uma dourada. Peraí que tem. A Austrália. Que susto. Achei que era do Brasil. Olha o susto. Olha a dourada da Austrália. Que linda. Deixa eu ver aqui, ó. Itália. Um time da Itália de 1982. Já tinha três anos. Já pô? Eu acho que eles ganharam a Copa de 82. Por isso que apareceu aqui. O que é da Coreia? Ó. Quatro douradas, filho. Uma, duas, três, quatro. Ai, vamos comprar mais? Vamos. Dois dias depois. Chegou, meu filho. O que que chegou? Gente, vocês não estão entendendo. Fala com a Jurrinha. Que ela tá feliz. Vocês não estão entendendo? A dificuldade que foi para chegar a esse álbum da Copa. A gente não imaginava, né, filho? Ah, e Titia, se você já estiver vendo esse vídeo, muito obrigada, tá? Sabe quem que mandou esse álbum? A Titia. A madrinha dele, que é a Juninha e a tia Márcia. Que é a minha tia. Lá de Araraquara. Simplesmente a gente não achou esse álbum em Curitiba. Só em Araraquara. Mostra. Três figurinhas. Ah, figurinha. E outra coisa muito legal, que eu deixei separado aqui para mostrar para vocês, enquanto o Luguin vai abrindo. Os outros álbuns das outras Copas. 2010. 2010 eu tenho completinha. Aqui, ó, tudo completinho. Depois eu vou mostrar para vocês. 2014, que foi o ano que o Luguin nasceu, que o Brasil perdeu de 7 a 1 para a Alemanha. Eu fiquei tão brava... 10 a 1. 7 a 1. Que eu acabei não completando. Nossa, já abriu no do Brasil, ó. Eu acabei não completando. Por quê? Porque eu fiquei muito brava. Certo? O quê? Hã? Isso aqui. Vem aqui também. Deixa eu ver. Pera, deixa a mamãe tirar. Não acredito que veio o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Não arranca, filho. Faz o seguinte, tira só a figurinha, ó, para colar. E deixa o meu negocinho aqui. Ó, isso aqui é 2014, voltando. E 2018, que o Luguin já tinha 4 anos, ele ferrou com o nosso álbum. Por quê? Porque ele já me ajudou a colecionar. Então, tá vendo aqui, ó? Tudo zoado, ó. Então, eu acabei comprando outro e coloquei esse plastiquinho. Gente, eu realmente sou colecionadora. Vocês sabem, né? Que eu coleciono LOL e tal. Primeira figurinha. Primeira figurinha que a gente vai colar é do? Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Eu vou fazer de um jeito mais prático. Eu vou separar, por exemplo, Argentina, Argentina... Coloca essa aqui, ó, da França. E, gente, eu consegui o Benzema. Quem não conhece o Benzema, ele tá no... Eu acho que ele tá no... Esse aqui foi o que eu tirei um pacotinho. No Real Madrid. O Benzema tá no Real Madrid. E aqui tá botando que ele tá no negócio, ó. Na França. Na França. Ah, sim, meu filho. Porque provavelmente ele é francês e ele foi contratado pelo Real Madrid. Por exemplo, o Neymar é brasileiro. Na Copa do Mundo, ele joga no Brasil. Mas ele é contratado por algum clube, entendeu? Você entendeu? Não necessariamente ele precisa estar jogando. Gente, quem ouviu falar já desse país Wales? Isso não é um país. Eu não sei o que é isso, ó. Wales aqui, ó. Escreve, por favor. Nosso primeiro repetido, ó, da Argentina. Nossa, a primeira figurinha repetida. Isso aí. Ó, se alguém quiser trocar figurinha, vai lá no meu Instagram. Juiz, sua turma oficial. Duas horas depois. Bom, tô muito feliz. Luguinho tá muito feliz. Obrigada, tia Marcia. Obrigada, Juninha. Quando tiver colado, a gente mostra pra vocês. Tchau, tia Marcia. 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 E aí